Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fabulos Games e vamos seguir aqui com mais um vídeo de Resident Evil 4 Remake Vamos continuar aqui no mesmo lugar que nós paramos no vídeo anterior, espero que vocês estejam curtindo Se puder pessoal, deixar seu like, inscrever-se no canal e compartilhar o vídeo, eu agradeço E é isso aí, bora pro vídeo Bom pessoal, no vídeo anterior a gente paramos aqui no Mercador, nesse mesmo lugar que a gente está Arrumamos aqui nosso inventário, eu vendi aquele fuzil que a gente estava, estava com dois fuzils, não ia adiantar Acabou usando a mesma munição e comprei nossa metralhadora de novo, porque a gente tem bastante bala de metralhadora e não dava pra usar A gente não tem mais bala de magno Eu acho que eu vou fazer aqui, vamos ver se dá pra fazer Ah, dá pra fazer três munição Bom, eu vou fazer Magno é boa, né? Salva a gente na hora do aperto Bom, beleza A gente tem aqui umas ervas Eu vou combinar aqui E tem uma amarela Bom, beleza Vamos Já Carregar ela aqui E beleza, temos três munição de magno E vambora, vamos seguir Nosso caminho, a gente tem que ir pra cá Então, próximo já Eu não sei o que é pra cá Deve ser outro caminho É, tá cheio de bicho aqui fora Aqueles bicho voador Inseto chato pra caramba lá Era pra gente poder Ficou dinheiro aqui, ó Era pra gente destruir o ninho deles lá Mas eu não vou Vou gastar muita munição aqui com esses bichos E Não adianta, vamos embora Vamos sair aqui E vamos embora Vamos que vamos Deixa eu ver se tá indo no lugar certo Tá Olha lá, vem eles São muito chatos Vem Vamos entrar aqui já Vem, Luiz Vacilão Vem, meu filho Venha Boa Vambora Vamos perder Tempo com esses bichos chatos Não, velho Esses insetos Xarope Tô acabado Coisas assim que me deixam grato pela modernidade Eu não entendo Por que arriscar a vida assim? Você nem conhece a gente? Já falei? Isso faz eu me sentir melhor Fala a verdade uma vez pra variar Nós iluminados Eu trabalhava pra eles Viu? Agora sim Ajudar vocês não compensa o que eu fiz Eu sei Mesmo assim Eu não quero que mais ninguém se machude Nesse caso É melhor levar mais a sério Palavras rudes pra um escudeiro A pistola que ele usa É a que tá no inventário lá Que a gente não Inventário não Que tá com o mercador Que a gente não quis comprar, né? Ela é forte, mas Vamos ficar com a nossa mesmo Ih, velho Nossa Caramba Ah, velho Ferrou Ferrou, velho Sabia que ele ia aparecer Porque Ele apareceu no finalzinho Do vídeo anterior, né? Rapaz Caramba, o cara é rápido, hein? Esse cara vai dar trabalho pra gente, eu acho, hein? Caramba, será que o Luis morreu, velho? É, vamos ter que enfrentar ele, hein? Será que a gente pode usar arma? Vamos ver, né? Ah, não vai usar arma Ah, não vai usar arma Ah, não vai usar arma Major Você não tá pensando direito Ah, estou lúcido como nunca estive Agora concentra-se e mostre-me do que é capaz Um soldado perto de você? Por que trabalhar pra esses malucos? Por que? Você esqueceu o que aconteceu a dois anos? Aí Boa Boa Não, velho Ah Eu apertei, velho Olha ele Caramba, vamos curar aqui Porque A gente pegou uma ervinha ali Isso aqui, a gente cura Será que eu curo já ou não? Eu espero um pouco Ah, velho Agora tem que curar Agora tem que curar Caramba, dá tempo, velho Ah, velho Não é o seu problema, porra Nossa, velho Estamos levando uma surra aqui Vamos ver Não faço Aê, boa Ah, apertei aqui, velho Sai, 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 sai Caramba, velho Boa Eu entendo O que aconteceu foi Me imperdoar Isso não te dá o direito de ferir gente inocente Você não passa de um carinho O que é certo, velho Boa Aê Caramba, velho Ela tá viva ainda Ela tá viva ainda, Luisa Agora é sério, novato Você não mudou nadinha Mas que decepção Caramba, velho Difícil matar ela, hein Caramba, Luisa tá viva ainda Uma grande perda para as damas do mundo Não fala Toma isso A chave do meu laboratório Vai lá Retira esses malditos parasitas Ajuda Caramba, hein, velho Caramba, hein, velho Sabe Eu fiz muita merda na vida Mas agora O que você acha, Leon As pessoas podem mudar, né Já era Caramba, hein, velho Fim do capítulo Bom, vamos salvar Porque a gente teve a luta aí Com Esse edifício ali Vamos salvar aqui em cima Beleza Vamos lá É, ele vai vir de novo Para a gente enfrentar ele depois, hein Chega até a superfície Deixa eu ver se não ficou nada aqui Para a gente pegar Bom, acho que Não ficou nada aqui Para onde vamos agora? Ah, para cá mesmo Pô, que dó Luiz, hein, velho Fazer o que, né Paciência Aí, velho Só tenho tempo para falar uma vez Então atenção Levaram sua amiga para o topo da torre do relógio Se você correr Talvez fique antes que a transforme em um deles Ah, então você não é tão desalmada Acho que eu devia ficar Vá para a torre do relógio Nossa, quanto papel ali Quanto documento Vou pegar esse vaso aqui Dinheiro e pólvora Tem um portão aqui Ladrão de joias Alguém pode me ajudar A recuperar uma joia roubada Por um corvo safado Aposto que está no ninho da ave É uma relíquia do nosso senhor E não pode virar brinquedinho de pássaro A desgraça da família Salazar Aquele abominável Ramon Salazar Só ver uma foto dele já me dá arrepios Faça-me um favor E dê um jeito de desfigurar o retrato dele No cômodo que parece na foto Pode ser Não me importa como Bater nele com alguma coisa Pode funcionar Bom, se a gente achar A gente faz Que é isso, meu filho É o mercador Tá susto, velho O cara Ih, dá pra entrar aqui No bondinho O cara Fazendo um barulho ali Inimigo já Nossa, temos que ir pra cá Torre do relógio Bom Outro lugar pra gravar aqui Não vai ter nada, né, meu filho O dinheiro no bolso Ou a vida Temos que guardar dinheiro Pra comprar essa Esse lança-foguete Depois, hein Eu acho que vamos precisar Vender Não temos nada pra vender Mas é isso, então Trocar também, não Vamos trocando O que a gente tinha E não deu muito certo Até, meu filho Até Bom, dá pra gente entrar aqui Não sei se é aqui que a gente tem que ir E pra cá não tem mais nada Aqui destrancamos Ah, aquela parte aqui Tinha aquele monte de bicho chato Lá voando aqui É isso mesmo É Nem vou aqui porque Ah, meu Deus do céu Caramba Que chato, velho Aê Só ia pegar a caixa aqui Esse bicho é muito chato Nem vou pra cá não Porque Vamos continuar pra cá Provavelmente vou ter que entrar aqui Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui no bondinho E vamos pra lá, será? Vamos ver Não é isso mesmo Já? Só isso Vamos pegar esse Vaso aqui Boa Cartucho de escopeta Bom, tem um Aqui pra entrar E tem aqui Será que é o mesmo lugar? Provavelmente, né? É Mesmo lugar Mais cartucho de escopeta De fuzil Precinto Batalha próxima Caramba Cabeu 12 Munição Na nossa escopeta O que é que é isso, velho? Vou ter que enfrentar Esse bicho aí não, né? Acho que é mais Ih, rapaz Você é mesmo persistente Senhor Kennedy É só uma estátua aí Mas receio que sua jornada acabe a ti Expulsem o intruso Merda Cadê? 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 Ai? Cadê esses vacilão? Tem uns caras de flecha aqui, de ar. Ae, armadura com escudo, velho. Tô ligeiro com aqueles caras que estavam com uma besta lá em cima, vai atirar na gente. A flecha. Diz que eu tô meio... Opa! Barra de ouro. Boa! Boa! Bom, vamos ter que avançar, né? Cadê esses vacilão? Boa! 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 tem uma caixada aqui, velho? Meu Deus! Caramba, velho! Tô louco! Gente! Tem que entrar ali, ó! Tente a gente não! Hum, deixa eu ver. Aí? E aí, o parcelão? Deixa eu ver... Não! Meu Deus, velho! Achei que dava tempo! Caramba! Jurava que dava tempo! Nossa, voltou aqui! Caramba! Pô, sacanagem! Pô, tava lá em cima já! Você é mesmo persistente, senhor Kennedy! Mas receio que sua jornada acabe a ti! Expulsem o intruso! Merda! Caramba! ... Ah! Oh senhor! Oh! Oh! Oh, oh! Oh, oh! Ei! Ah! Oh! Caramba, o cara é resistente, velho. Vamos matar aquele Z ali, ó. Ae. Caramba, velho. Vamos ter que tomar cuidado com... Olha aqui, rapaz. Boa. Tem que tomar cuidado com aquele fogo, hein. Bom, vamos lá, vamos subir. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ae. Tá louco? Mentira. Bom. Cuidado com isso aqui. Mata a gente na hora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos esperar aqui. Boa Ô filho da mãe Filho de uma mãe, velho. De onde você saiu? Caramba, esse cara não tinha aqui não, velho Filho de uma mãe Aê E agora hein Como que a gente faz aqui É, assim acho que não vai dar tempo não, vai ter que ir Tem que ser assim, ó É Beleza Boa, vamos lá Boa Caramba Errei os dois tiros Não, velho, o que foi agora? Nossa Meu Deus, velho Meu Deus, velho O que tem lá embaixo, hein? Ah, voltamos aqui Se pegar na gente já era Só temos uma cura Tô que esperar Tô sempre pra essa bola não bater na gente Filho de uma mãe, velho Caramba, velho Caramba, velho Um cara de E aí Com medo de essa bola acertar na gente Vai ser uma só Ah, você que tá soltando aí Ah, você que tá soltando aí, é Vamos esperar um pouco Vamos esperar um pouco Parou de vir as bolas? Parou, né? Não 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 Toma aí, meu filho Aí, ó Toma aí pra vocês Ver como é bom Toma aí esse próprio veneno aí, ó Hum Tem mais? Bom, aqui não dá pra passar Vai ter que descer, né? Aqui dá Erva Erva Espelho com pérolas e rubis Espelho com pérolas e rubis Tem mais aqui, ó Boa Opa, tem mais ali Bom, vamos descer Rapaz Rapaz, tô com medo de descer aqui, viu? E dá ruim Relógio extravagante Relógio extravagante Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Não Vamos lá, ver o que vai acontecer aqui, né? Uma cara Bota a consideração Olha aí Nossa, velho Nossa, velho Agora Aconteceu Aconteceu Não Cura Caramba, velho Tomar essa mesmo Não Caramba Aí Beleza! Aí! Ah, velho! Não acredito! Vacilei! Caramba! Sai daqui! Aí! Aí! Qual é o tempo? Aí! Vamos lá! É isso, né? Caramba! Estamos altos, hein? O que é isso? Ah, tá binóculo, pensei que ia pular dali! Falei, meu Deus! Ah, tem uns caras ali, ó! Olha lá! Ah, Ashley, ó! Caramba, velho! Caramba, velho! Vamos lá! Vamos lá! Boa! E acabou a manição! Fazer mais! É... É... Boa! 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 Bom, aqui! Não tem mais nada! Então, vamos lá! Vamos descer! Dá pra não cair aqui! Da pra não cair aqui? Ah, velho! Eu não acredito. Ai, ai. Falei, vou sair daqui rapidão. Mas não teve jeito. Tudo de novo? Tudo de novo. Dois caras ali. E o Salazar ali. Beleza. Que filho da puta. Vou fazer aqui já então. Precisamos de munição de escopeta, hein? Beleza. Boa. Vamos lá. Esse não cai agora ali, ó. Tem que devagar. Ah, beleza. Acho que por causa que eu corri aquela hora, né? Achei que era melhor a gente correr pra vazar logo antes que caísse. Enfim, foi pior. Morre, minha filha. Aê. Bom, vamos ver o que tem pra cá. Ah, rapaz, olha aí. Deixa eu pegar aquela ali primeiro. Deve ser dinheiro, né? Beleza. Agora vamos aqui. Olá, estranho. Arva amarela. Munição. Ué. Onde vai aqui? Bom. Depois tem que olhar aqui então. E tem que olhar ali também. Ali é onde, acho, ele foi, né? Tem que olhar pra salvar aqui. Vamos dar uma olhada aqui no mercador. Vamos ver o que tem pra vender. Somente pra venda. Pera aí. Vamos ver aqui. Combinar. É, só vai ter um. A gente vendeu aquela hora. Beleza. Vender. Vamos vender esse aqui. Vamos vender essa barra de ouro. Vender o relógio. Beleza. Ah, dá pra gente vender os bonequinhos também, ó. Itens valiosos não servem pra nada. Posso ajudar com algo mais? O que você dê é o que eu dê. Bom, dá pra gente ir. Vamos fazer aqui. O que é bom. Dá pra gente turbinar aqui a arma. Deixa eu ver. Se quiser sobreviver lá fora, nota o final equipamento. Vamos aumentar aqui a capacidade de munição. Eu acho que a gente ganha munição, hein? Esse trabalho é questão de destreza. Estranho. Um pouco já faz diferença. Você verá. Será que a gente ganha? Facas precisam de um cuidado ocasional. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. Essa aqui tá quase no máximo. 59 mil pra aumentar o poder de fogo. 55. 20 mil. 40 mil. E 36 mil. Reparar a faca. Tem que reparar, né? A faca ajuda bastante a gente. Esse é o momento do poder de fogo da Magno. Suas armas estão em boas mãos, parceiro. Eu ajeito tudo. Vamos aumentar, vai. Pronto. Como você queria. Beleza. Como posso ajudar? Chique. Ah, não aumenta não. Achei que aumentava a munição aqui. Se você aumentar essa capacidade, mas... Temos quatro balas... Seis balas de Magno. Não dá pra fazer... Só balas de metralhadora. Não temos vida também. Estamos ruim de vida. Caramba, velho. Bom... É, pessoal. Bom, eu vou... Eu vou encerrar por aqui. Porque o próximo vídeo a gente vai poder... Ter que seguir pra lá. Vai ter que ir atrás da Ashley, né? Provavelmente vai demorar ali, viu? Provavelmente vai ter alguma batalha aí. Pra poder liberar a Ashley. E também aqui, ó. Não sei o que é aqui em cima. Bom... Vou fazer isso aí. Eu vou encerrar. A gente continua daqui no próximo episódio. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixe seu like. E inscreva-se no canal pra não perder nenhum vídeo aqui da série. Valeu, pessoal. Um grande abraço. E até mais.